O JC Explica está no ar e a gente vai olhar para a pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre, atualizar aí como é que está a situação na capital gaúcha e também entender um pouco do futuro, do que as pessoas podem esperar em relação ao novo coronavírus, ao combate às ações e a questão principal aí que também está pautada, que é a situação, o funcionamento das atividades econômicas. O secretário da Saúde está aqui com a gente, o Pablo Stirner. Tudo bem, Pablo? Olá, Patrícia. Olá a todos. Se o senhor puder trazer para a gente aí as últimas análises que vocês trazem sobre como está a pandemia na capital. Identificamos aí a consolidação do que viemos observando há cerca de 20 dias, um pouco mais, desde o final de julho, a evolução da ocupação dos leitos de UTI, ela estabilizou de forma bastante considerável. Nos últimos sete dias, inclusive, nós estamos com menos pacientes internados do que na semana anterior. E vemos também uma diminuição progressiva ao longo das semanas com relação a casos novos confirmados e um comportamento semelhante aí na busca das unidades de saúde nas tendas com relação a síndrome gripal. Isso tudo aliado aí a uma contínua ampliação da nossa capacidade de testes, a uma disseminação na cidade de pontos de testagem, de realização, especialmente do teste PCR, que é o melhor teste para detectar a doença no momento da pandemia e, com isso, determinar as ações necessárias para conter o avanço da pandemia. Mas também do teste sorológico para aqueles que tiveram sintomas há mais tempo, tiveram contato, ficaram muito tempo tendo contato com alguém confirmado para saber se estão imunes à infecção, se já se contaminaram ou não. Então, toda essa rede, todo esse cenário nos ajuda a ver em que pé estamos aí com relação à pandemia na cidade e é uma situação, repito, de estabilização. Então, secretário, isso significa o quê? Assim, traduzindo para as pessoas que estão com ansiedade e querendo entender melhor se a gente passou já pelo pior ou que a gente vai enfrentar esse seu diagnóstico, digamos, ou do comitê, isso significa que passamos pelo pior, daqui para frente a tendência é que isso se reduza. O que isso significa para a vida real das pessoas? Essa é uma pergunta muito importante, né? Além de ser o desejo de todos, é a dúvida que a gente sempre tem quando se depara com o cenário de estabilização. O que a gente pode dizer é que no contexto que a gente vinha de circulação de pessoas, de atividades mais restritas, a gente chegou ali num ponto de saturação naquela configuração, ou seja, naquele formato a gente conseguiu controlar o avanço da pandemia, o que nos permitiu fazer as flexibilizações. Mas ainda é muito cedo para dizer que as flexibilizações que fizemos ali no final de semana do Dia dos Pais e consolidamos na semana passada, ainda é muito recente para a gente dizer que a gente não teve esse impacto nas UTIs. E preciso ressaltar que por mais que seja uma notícia positiva, que nos permita manter as atividades que flexibilizamos e olhar para o futuro de um planejamento de reabertura, todos os cuidados seguem sendo muito necessários. Evitar aglomerações, manter o distanciamento de dois metros entre as pessoas, higienizar as mãos frequentemente, evitar tocar o rosto, utilizar as máscaras em ambientes fechados e aglomerados. Todos esses cuidados, eles são importantes e permanecerão muito importantes por muitos e muitos meses ainda, pelo menos enquanto a gente não tiver uma situação clara de controle total da pandemia, que ainda é muito, muito cedo para essa conclusão. Eu tenho a impressão que a gente vai ter esses hábitos que vieram para ficar. Eu acho que isso é uma coisa que, talvez seja um aspecto entre tantas, um comentário aqui rápido, entre tantas, digamos, aprovações, eu acho que esse é um legado efetivo do que a gente está vivendo, né, secretário? É, eu não tenho dúvida de que a gente está passando por uma mudança cultural. A própria questão, a nossa própria conversa aqui à distância, certamente vai se intensificar daqui para frente. os contatos, as reuniões presenciais vão começar a ficar mais escassas, os cuidados, né, ficar mais tempo afastado quando tiver com sintomas respiratórios também tende a ser uma regra. São coisas que, certamente, quando tudo isso passar, a gente vai voltar para um ponto diferente de onde a gente começou a pandemia, com certeza. A gente teve essa retomada da atividade e aí, claro, já com praticamente tudo, né, pelo menos aquilo que tem um fluxo mais permanente, né, diário, né, mas com restrições. Em que momento a gente começa a, a gente vai perceber o efeito dessa reabertura que acontece desde o Dia dos Pais ali, mais intensamente nessas últimas duas, uma semana e meia, né, mais ou menos? Tudo é muito recente, né, Patrícia? A gente está aprendendo muito com essa pandemia. A gente tem aí uma conclusão clara de que o efeito de um formato de circulação, né, e o seu impacto nas UTIs, né, como eu falei, nosso principal indicador, ela leva algo entre 12 e 20 dias, né, e como é que a gente se baseia nisso? Lá em março, no dia 23 de março, nós suspendemos praticamente todas as atividades econômicas de educação e fomos estabilizar nossa curva de UTIs, uma curva que estava crescendo, tendo uma velocidade bastante acelerada, duplicando a cada 4, 5 dias. Depois de 23 de março, a gente estabilizou lá pelo dia 8 de abril, cerca de 15 dias depois. Nós mantivemos essa estabilidade, isso nos possibilitou a reabertura aí de diversas atividades econômicas, e tivemos uma grande reabertura no dia 20 de maio. A partir do dia 2 de junho, portanto 12 dias depois, a gente começou a ter um reflexo nas UTIs, e isso progressivamente se manteve. E por que a gente está falando aí em 10 a 15 dias, né, talvez um pouco mais, 12 a 20 dias? Porque é o tempo entre a pessoa contaminada circular, contaminar uma outra pessoa, né, o vírus tem um período de incubação até desenvolver a doença, depois existe ainda um outro período para a doença se agravar, que é em torno de 7 dias. Então a gente pega ali 5 a 7 dias de incubação, mais 7 dias de agravamento, dá esses 12, 14 dias. O que a gente está vendo, e que provavelmente vai acontecer, é que nenhuma reabertura é igual a outra. E certamente nós estamos partindo de uma reabertura depois de um longo período aí de restrição, e se a gente pegar nesses últimos 5 meses, praticamente 4 meses aí, né, tivemos uma restrição muito significativa, e isso impacta no fôlego que as pessoas têm, na disponibilidade que as pessoas têm em retomar a circulação. Então é possível que a gente leve um pouco mais do que esse período, para ter essa conclusão. Se nós tivermos impacto a partir do final de semana, nós já podemos atribuir a esse aumento de circulação. Mas se a gente ainda não tiver o impacto, não quer dizer que não vai ter nos dias seguintes. Então a gente está trabalhando aí entre essa semana e a próxima, para dizer qual seria o impacto dessa última abertura no sistema de saúde atualmente. nesse momento também se tem um outro comportamento da pandemia em termos de contaminação, de população que, né, quer dizer, tem a história de muita gente que já tem anticorpo. Eu queria que o senhor explicasse isso. O que a gente está vivendo em termos de pandemia, de contato com o vírus, etc., que pode até ser, vocês colocaram isso, né, que talvez isso, inclusive, reduza, né, eventualmente, algum nível mais acelerado, mais forte de contaminação, mesmo após uma abertura, que é sempre, né, o temor de todos. E quem já viu aí as figuras, os gráficos de projeção, eles costumam ter um desenho de um sino, né, uma subida acelerada, depois uma estabilização, o pico e a redução. Esse é um desenho de um agente infeccioso chegando numa comunidade, né, numa população, causando as suas infecções e esgotando, né, o número de pessoas suscetíveis e indo embora. Mas isso, esse é um desenho numa população que não faz nada para mudar a história natural dessa doença. E não é o nosso caso, né, nós fizemos muitas coisas, desde então, né, suspender reuniões presenciais, passando aí por evitar aglomerações, passando por lavar mais as mãos, evitar o contato com o rosto, os cuidados, né, de uso de máscara, até as questões de atividade econômica, né, deixando de ir ao trabalho, evitando utilizar o transporte, enfim, uma série de ações. Então, o que a gente viu com relação ao comportamento da nossa cidade com relação à pandemia? Em março, nós começamos a ter uma leve decolagem. Nós estabilizamos, né, e mantivemos aquela restrição, aquela redução de circulação, o vírus não estava conseguindo subir. Depois fizemos uma reabertura, possibilitamos um novo, uma nova subida. Não sabemos agora se, e agora nós temos realmente um volume, né, de pessoas contaminadas bem mais expressivo, olhando a nossa ocupação de UTIs, ela é comparável a algumas cidades que já passaram aí pelos seus picos, mas nós não temos a certeza de dizer que a nova reabertura não vai gerar aí um terceiro degrau nessa curva. Isso só as próximas semanas vão dizer se a nossa curva, em vez de ser o sino, vai ser de dois degraus, ou se ela vai ter três, quem sabe quatro, acho um pouco provável ter um quarto degrau, né, mas esse terceiro só as próximas semanas vão poder nos dizer. E aí, se tiver isso, o que vai ter que fazer? Bom, infelizmente, a única forma que a gente tem de restringir a circulação do vírus de forma eficaz é a restrição de circulação de pessoas. Se nós virmos uma escalada do vírus de forma que ameace a assistência à população, a gente precisa, sim, considerar a possibilidade de retomar restrições. O prefeito falou em, se continuar como está, a gente teria aí uns dois, três meses para voltar um normal que é, sei lá, isso normal que todo mundo sabe que não é o normal que a gente está acostumado a ter, ok. Esse prazo está condicionado a quê? Acho que a questão dos dois, três meses é uma conciliação, uma soma aí de dois fatores. Um é que a gente precisa abrir de forma gradual, né, isso a própria Organização Mundial de Saúde coloca aí como critério para a gente fazer reabertura, fazer de forma gradual, até para poder ter um controle maior sobre esse avanço, né, porque se a gente abre de forma, se a gente quisesse voltar até março, todo mundo volta para março como se não tivesse chegado o vírus, a velocidade de contaminação poderia ser muito elevada. Se a gente vai aos pouquinhos, a gente pode chegar no nosso pico de uma forma mais controlada. Então isso, né, essa exposição gradual, essa abertura gradual pode levar aí um pouco mais de um mês, dois meses, e ao mesmo tempo, esse período é um período de exposição às pessoas e de um certo esgotamento aí do número de suscetíveis e uma redução aí dentro daquela história, né, depois de atingir o pico, começar a reduzir. Então acho que é nesse sentido que o prefeito se manifestou. Você falou no pico, alguns estudos têm indicado outubro aí, né, como para nós, né. O pico seria quando, então? É, Patrícia, eu não vou me arriscar a falar quando é o pico, quando será o pico. Como eu falei, vários modelos têm previsto picos há meses, né, tem dito que estamos no pico, vamos passar do pico, já passamos o pico. E a maioria deles vai errar, né, porque tem um fator, como eu mencionei antes, que a gente não consegue prever, não consegue medir ainda, que é o efeito da intervenção humana, da intervenção da sociedade, das mudanças de contato, das mudanças de circulação da sociedade com relação à pandemia. Então, sem saber como a sociedade se comporta, ou como a sociedade modifica essa curva, é muito difícil estimar esse pico. Agora, esses últimos dias, né, numa reabertura, como é que o senhor está percebendo as pessoas que estão, quer dizer, indo a lojas, que estão pegando mais, né, estão pegando mais ônibus, essa, né, mais recente, assim, comparado às outras? Tenho, realmente, a sensação de que essa reabertura, ela está mais lenta, né, do que na capacidade, aí, de manutenção dos negócios, as pessoas, né, perceberam a gravidade do assunto, a gravidade, acho que a questão, aí, desses últimos, último pico, aí, do grande volume de casos que tivemos no final de julho, certamente, todas as pessoas têm algum conhecido, se não na família, ou no bairro, ou colegas de trabalho, que adoeceram, alguns, infelizmente, né, adoecendo de forma mais grave, às vezes, até indo a óbito, então, o fato da doença estar mais perto faz as pessoas entenderem um pouco mais, né, da gravidade da pandemia e de que é necessário tomar os devidos cuidados, então, acho que esses dois fatores fazem com que a reabertura, né, a retomada, nesse momento, seja diferente da anterior. A questão é que a gente precisa, justamente, equilibrar, nós demos o primeiro passo, que é alguma abertura, que foi aquilo, né, que era o pedido extremo das entidades, olha, pelo menos me deixa abrir, para eu poder girar meu estoque, poder ter, né, algum fluxo de caixa, e foi o que nós conseguimos fazer nesse primeiro momento. A reivindicação de abrir à noite, abrir final de semana, ela é justamente aquilo que a gente precisa fazer com cuidado, porque eles estão pedindo, aí, um aumento de movimento, são horários que são mais procurados, que têm, né, um melhor retorno, a gente sabe que é importante, mas a gente precisa chegar lá com cautela, com prudência e com a realidade da pandemia nos permitindo, e como a gente mencionou, isso ainda deve precisar de mais alguns dias para a gente poder avançar. Tudo que o senhor analisou, esse, digamos, esse ganho aí que vocês percebem, né, nesse momento, e o aprendizado que essa pandemia tem trazido nesses processos de fecha, abre, né, fecha, abre, esse momento, ele pode ser o mais decisivo em termos de bom. O que nós fizermos agora vai definir, talvez, a pandemia daqui a uns próximos três meses? Nesses mais de 150 dias de pandemia é o que a gente tem feito diariamente, né, buscando o equilíbrio, o equilíbrio na assistência à saúde e na própria saúde, né, a gente tem assistência ao Covid, mas tem assistência a todas as outras condições que seguem acontecendo, e acho até que nesse equilíbrio aí da saúde, a gente tem dados preliminares, mostrando que Porto Alegre é a capital acima de um milhão de habitantes, a única que em 2020 teve menos óbitos que em 2019, né, então isso é um resultado excelente em termos de saúde, que mostra justamente esse equilíbrio, porque não adianta dizer, não, somos a que menos teve óbitos por Covid, mas teve mais óbitos por outras causas, né, então as vidas são vidas independente da doença que está sendo acometida, então na parte da saúde a gente achou esse equilíbrio e estamos buscando também o equilíbrio da economia que não afete a parte da saúde, então esse é um desafio diário e a gente tem que sempre, né, ter aí a sensibilidade e eu preciso destacar que todas as entidades sempre nas nossas reuniões foram muito respeitosas, muito compreensivas com relação à situação da saúde, manifestando muitas vezes, algumas vezes, né, alguma indignação, algum desespero natural para quem está, como eu falei aí, né, manejando um negócio, né, um comércio, um empreendimento com toda a situação da pandemia. Esse ponto de equilíbrio a gente busca diariamente, felizmente eu conto aí com uma equipe muito qualificada, né, começando pelo Natan, nosso secretário adjunto, doutor em epidemiologia, o João Marcelo, médico intensivista aí com mestrado em gestão, tem o Márcio, que além de médico emergencista, está lá na linha de frente, ele é também formado em ciências da computação, é o nosso, um grande operador dos dados ali, elabora os nossos gráficos, nossas projeções, tem o Jorge Osório na regulação, enfim, a equipe é muito qualificada, né, e junto aí ao comitê da prefeitura, muito apegado nos dados, né, evitando crenças, evitando as pressões, né, evitando responder simplesmente a pressões políticas ou de qualquer natureza, trazer a resposta que seja melhor para a cidade, para o interesse público, que nem sempre é o interesse, né, de pequenos grupos. O senhor teve, né, o corona, né? Tive, tive. Isso muda? Aí é uma pergunta, assim, mais aspecto pessoal. Qual foi o efeito para o senhor? Em termos de gestão, em termos do trabalho que a gente tem feito, felizmente não mudou nada. A gente vê que é uma doença, né, que é bastante debilitante, na maioria das vezes pode ser resolvida espontaneamente, sem nenhum tratamento específico. Felizmente não foi o meu caso, né, não precisei agravar, não precisei buscar o hospital, consegui ficar em casa, mas pessoalmente, assim, é uma experiência bastante desafiadora. Passei alguns dias com muita dificuldade, eu queria muito estar presente, participar das reuniões, consegui fazer isso por cerca de 10 dias, no 11º, 12º dia, estava ainda com febre, dor no corpo, com muita fraqueza, sem apetite nenhum, e aí precisei me alimentar uns dois dias, mas felizmente, aos poucos a gente vai recuperando e já me sinto aí plenamente na ativa e de volta às minhas atividades. Legal, então tá, vamos lá. Esse trabalho ainda tem muita coisa pela frente. Muita coisa, com certeza. A gente vai acompanhando e voltamos com o senhor mais à frente para entender melhor como é que os números, afinal, vão acontecendo e o panorama geral da pandemia. Obrigada. Perfeito, Patrícia. Obrigado, um abraço. Bom trabalho, tchau, tchau. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.